E agora essa música que a gente vai tocar, que dá nome ao disco, o inferno é fogo, o inferno é fogo, o inferno é fogo, um, dois, um, dois, três, vai! O inferno não precisa da presença do diabo, de lá ninguém tem medo do poder de satanás, o inferno não recebe nem turistas, nem culpados, de lá o impossível, como a fuga e eu castro as que o inferno é fogo, o inferno é fogo, o inferno é fogo, o inferno é fogo! O inferno não é uma serpensa de demônios, nem da nova guerra que acabou de cobrar, o inferno não faz parte das mentiras, das igrejas, e nem é opcional pra quem do céu não pode entrar, tudo merda é fogo, fogo! Pura, 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 pura imaginação, o inferno é fogo, fogo! Daí ninguém entra, pra lá ninguém vai, além daquela porta tudo que entra não sai, fogo nunca apaga e sempre há o que queimar, o inferno não existe pra quem eu, é de lá que vem! Pura, 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 pura imaginação, o inferno é fogo! Pura, 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 pura Fá, 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 Fá Música Muito obrigado, boa noite e até o próximo ano com mais um Canta Nordeste